Música Presidente da Câmara de Cabeceira Grande está tentando implantar um projeto para redução do subsídio dos vereadores da cidade. Saiba como se prevenir contra a hipertensão. Coleta de lixo é alvo de reclamação de comerciante de Unaí. Evento de Isoft deve movimentar a cidade de Unaí no final de semana. E ainda, a quantidade assustadora de redes de pesca é apreendida pela polícia militar em Rio de Unaí. Música Música Música